Uma criança foi atropelada na zona norte da cidade, olha que perigo hein gente, uma menina 10 anos, ela foi atingida por uma moto, ela foi atravessar a rua correndo, tadinha, não olhou nem para os lados, não olhou nem para a esquerda nem para a direita, uma moto veio e acabou acertando ela em cheio. A reportagem é da Daiane Enes, que roda, que conta a história agora, no Balanço Geral. O ônibus estava parado, como este aqui na avenida Pedro Carrasco Aldoano, Jardim Marajoara, na zona norte da cidade de Londrina, quando a menina de 10 anos de idade, que estava com a mãe ali no ponto de ônibus, ela do nada resolveu correr. E foi nesse momento que ela passou na frente do coletivo e acabou sendo atropelada pelo motociclista que seguia sentido bairro centro. O Davi, o motociclista, ele parou, ajudou, o pai dele que estava na garupa, inclusive esse senhor de 60 anos de idade que a gente vê nas imagens, ele acabou se desequilibrando, caiu, teve alguns ferimentos na perna e também precisou ser socorrido pelo SEAT, mas graças a Deus está tudo bem. Agora a menina continua aqui dentro da ambulância, ela teve alguns ferimentos pelo corpo. Ela estava com ferimentos leves, apenas escoriações, visto que a velocidade da moto era uma velocidade baixa. Além da menina, o seu Daniel Nicoletti, garupa da moto, ficou ferido. Ele ia para o dentista com o filho que conduzia a motocicleta. Estava subindo com a moto e ela correu na frente da moto, ela foi atravessar a rua, mas ela não foi andando, né, senão talvez teria tempo dela ver a gente e a gente também vê ela, mas ela correu na frente, então não teve nem tempo de parar. Você conseguiu frear, mas foi em cima? Sim, é, exatamente. A gente não teve nem muito tempo de frear, porque foi muito em cima, né, a gente acabou pegando ela meio que em cheio ali, mas ainda bem que a gente estava devagar, né.